Rapaziada, é diferente, hein? É momento de testes, tá, rapaziada? Momento de testes, mano. Vamos ver o que vai virar isso aqui. Fudeu, 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 fudeu. Agora você me vê, agora não me vê. O que foi? O que foi? O que é que é? Os caras estavam invadindo, gordinho. Eu tô um nazo. Quer que eu faça o quê? Eu chupo o p*** deles? Se isso atrapalhar eles, eu vou lá agora, velho. Eu vou lá agora. Eu me tiro na granada. Eu chupo, velho. Dá pra dar um gank level 3 aí? Eu tenho esse chapeuzinho do time, eu vou pôr agora. Então vai. Eu não coloquei nenhum MBR na rua, velho. Deus me ajuda. Ele não tá me dando dano não. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Ele não pegou escudo, viu? Matou. Eu ia se tracar, velho, se não fosse atar aí. O meu martelo até levantou. Cara, vou falar um negócio pra vocês. Enquanto a Riot não arrumar essa desgraça desse bichinho, que fica piscando, velho. Quando ele sai, dá uma moita, enfim. O chapeuzinho vai ser um dos piores campeões, velho. Disparado, velho. Eu vou falar uma coisa. Umas três vezes eu evitei de entrar no mato porque eu vi o bichinho, velho. E essa piscada. Essa fumacinha. É verdade. Obrigado, amigo. Você é um amigo. É porque o bichinho... O bichinho quando você tá na moita, rapaziada. Vou ensinar vocês na parada. Por que o chape é o mais prejudicado por causa desse bichinho? Tá vendo que ele fica piscando? Tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo que ele fica piscando? Esse piscar, a pessoa vê. O bichinho, o cara não vê. O inimigo não vê. Mas essa piscadela, essa piscada boba que fica dando, ele vê, entendeu? O dela, você já usou alguma droga? Já. Já fumei maconha. Primeiro dia do meu aniversário. Eu fiz 33 anos na idade de Cristo. Experimentei maconha. Mas não sabia fumar. Já bebi tachaca também, bebida. Você tá parecendo um mormon falando. Eu quero ganhar esse cara mais uma vez e um antes dele pegar level 6. Tô indo aí. Já pegou 6, Donel. Pegou 6? Eu também tô, velho. Vai dar o... O rodil vai, velho. Fala com o mal da minha bebida, vai. Arrozado. Tá levando tudo? Mães. Não, o Emerson, quando eu tô no meio do vídeo... Você tá... Você tá com trinta de farm, magrelo. Cara, por que a gente tem uma Oriana aqui, né, velho? Eu tô aqui, hein, rodada. Tá. Vou tomar. Vou tacar ele. Tom. Ela que vai pegar alto Dá uma estacada nele Ele sim tá aqui Eu saí, eu saí Se você sai e tudo mais A gente mata, pô Eu tô sem mana, eu vou matar exatamente como O cara me pegou invisível velho Aí não hein Aí não hein O cara é bom velho Que isso cara Toda vez que eu dou ok pro naso Faz boi Tuk, vai tuk Tuk, vai tuk Vai tuk, vai tuk Vai tuk Vai tuk Cara, mas tá fugido velho Eu vou no bot não, vou givar aqui dali Tipo, eles tão subindo Ah, subiu já Tô tentando ir, tá? Boa Eu vou estartar o arauto, tá? Tá A arena tá minha, ela pode vir aqui Dificilmente você solta o arauto pro naso Tipo num jogo comum Aí pô Aí pô, mas deu os dores Vai de novo aqui velho Vai tomar o suave Eu não tenho mana velho Se eu tivesse que tá fugido Opa velho É isso Nossa senhora Vem a irmã, vem o tio, vem o pai, vem a tia Agora Rodela, a corrente de aratema dá 30% de redução pro campeão que eu escolhi Quem que eu escolho aí? O lecinho ou o morde? Ah, depende se você for expletar mordeca Se você não for Mas eu posso colocar no lecinho Vai lá é o jean Eu disse que as músicas da live hoje estão respeitosas Tá bom né velho Caralho Caralho velho Não deu tempo Gordito De usar o que Mano? Ó, tem dois aqui Você e esse mordeca solo aí Ó, acho que esse jogo aqui tá meio azedo viu tibinha O mid é foda e o bot lane é tipo horripilante Você morreu também Fodeu Eu, 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 eu tomei na cacimolima velho velho Joguei que nem o atentuar Essa build aí? Eu tô testando ver como é que fica com esse item baratinho aqui pra chá Tomei na caceta velho A torre me deu 2 build de dano velho O que que o mordecage fez? Só apertou o R pra recuperar a vida Pessoal, eu to testando a build com o Glyb Sombria velho Tomei na caceta, eu tomei na caceta Vai ser ele mais dano não Mas o que me matou foi a torre, não foi ele? E se vai matar o cara lá Que desgraça de povo ruim velho Que desgraça de povo ruim velho Que desgraça de povo ruim velho Encontro o meu motor foi destruído Você eliminou um inimigo Boa 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 esplitar velho É quebra passo esplitar Me desculpa, não dá velho Se eu tento ajudar essa mira não vem O Rodeiro é o único que tá jogando, velho. Não dá, velho. Rouba, rouba o teu chupo do teu piso, rouba o teu chupo do teu piso, rouba o teu chupo do teu piso. Rouba, 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 rouba. Puta merda, puta merda, puta merda! Gostou? Sai vivo ainda, velho! Caralho, moleque! Hã? Fala de mim aí, caralho! Fala... Fala de mim, pô! Eu roubei com o invisível, untei pela parede e saí vivo, velho! Eu sou muito pica, velho! Que massa! Você tá na alegria! Essa play foi a brava, moleque! Essa play, pode clipar aí no Regan Necrodilo, Tik Tok, Instagram... Desgraceira toda, filho, aqui. Pô, 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 é todos os lugares. Rede Globo, SBT, RedeTV, Band... Ah, sempre tem um, né, velho? O Pink Guard nem ter roubado, mataria dois e saia vivo. O cara mandando aqui. Sempre, né? Eu vou fazer com tela. Eu vou arrebentar ele se eu fizer com tela. Rodil, faz-me um favor. Me ensina como escolhe onde nasce o Chaco com a última. Eu vou fazer sem blaster aí. Eu acho que ele não me mata, velho. Tá foda. Não tem como fazer, Tibinha. Ah, teve que voltar, velho. Só não matei porque realmente... Aí eu nem entrei, velho. Vai beber a torre. É isso aí. Vamos segurando, cara. Eu vou pegar onde está. Uh, saco, velho. Uh, saco, velho. Tá foda matar esse cara aí? Nada. Ele tá dando B, velho. Tá dando B, tá dando B. Sai, sai. Tá, velho. É só o importante. A Samira vai givar o dragão. Esquece. Vai givar, velho. Então eu vou puxar. Eles estão vindo por trás, né? Eles estão vindo por trás. Não? Cara, se ninguém me envia. Eu levo tudo, velho. Eu tô com miltos destaque, velho. Eu vou parar. Eu vou parar o B deles, então. Eu dou GG, velho. Eu dou GG a rodela. Eu dou GG a rodela. Eu vou cissé. Eu vou cissé. Eu vou cissé. É, o cara me ultou. Eu tô cissé. Eu tô cissé. Tô do seu lado. Eu mato ele, eu mato ele velho, ele tá com a metade da vida, ele tá quase morrendo. Ele não deu B tá, tá vindo aí. Sai tudo que destruiu. Tá GG, tá GG, tô só atrapando ele. Ah, meu Deus, meu Deus, não tem mala! GG, não tem mala! Chupa, chupa, chupa! O meu Pinto Grosso! Cara, esses caras que estavam com nós, eles ganham uma vitória assim, e falam assim, nossa, fu... Hey, Chaves! Hey, Chavinho! Hey, Chaves!